Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre nossos passeios fora do nosso Resort All Inclusive, vamos falar do Cocobongo, que foi um passeio muito legal, na verdade foi uma balada misturando uma casa de shows, muito legal, passeio muito divertido, nós compramos o lugar mais barato que nós achamos foi no Hotel Urbano, o transfer inclusive era o próprio transfer do Cocobongo, então é bem seguro comprar o Cocobongo pelo Hotel Urbano, e o nosso pacote era mais simples, onde a gente tinha direito a cinco bebidas, mais um snack. E aí E aí Obrigado. 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 E o outro passeio que nós fizemos foi o passeio para a Ilha Saona, tá? Tem o passeio para a Ilha Saona e o passeio para a Ilha Saona VIP. Qual que é a diferença de um para outro, tá? O passeio para a Ilha Saona você vai de Catamarã, porém o Catamarã ele é muito lento, tá? Ele é uma embarcação maior, mas é bem mais lenta, tá? Já o Ilha Saona VIP é uma embarcação bem menorzinha, tá? Mas que é uma embarcação muito mais ágil, muito mais rápida do que o Catamarã. Então a gente chega muito mais rápido nas praias e consegue aproveitar muito mais das praias do que a gente indo de Catamarã. Então essa é a diferença do Ilha Saona para o Ilha Saona VIP. Nós fomos com a empresa Brasil Passeios Punta Cana, tá? O que é legal? É uma empresa de brasileiros, tá? Então é legal porque a gente se sente muito à vontade, né? O guia é brasileiro. Então isso que é o bacana dessa empresa. A gente quando pegou a embarcação para ir para o passeio, também foi um lugar super reservado, tá? A gente não fica naquela muvuca junto com todas as outras empresas que fazem o mesmo passeio. Então isso também é um diferencial dessa empresa. O valor que nós pagamos foi de 115 dólares. No VIP a gente vai para três praias diferentes, como eu falei, por conta da agilidade da embarcação. O que eu achei que deixou um pouco a desejar foi a parte do almoço, tá? Que foi um peixe lá com muito espinho, né? Um frango lá bem mais ou menos, né? Um macarrãozinho até que estava gostoso, mas assim, é bem básico mesmo, né? Um outro passeio que nós fizemos foi o passeio de Parasailing. Nós fizemos também pela Brasil Passeios Ponta Cana, né? Que tem uma parceria aí com a empresa que faz esse passeio. Nós pagamos o valor de 55 dólares e eu confesso que eu estava com um pouquinho de receio, né? Um pouquinho de medo, né? Porque a gente olhar é uma coisa, né? E estar lá é outra. Mas vou te falar que é um passeio que vale muito a pena. Eu recomendo muito. Foi muito bacana, assim. Só você fazendo o passeio pra saber mesmo. Eu falando não é a mesma coisa. De lá de cima a gente até conseguiu ver uma tartaruga, né? Achei muito legal, muito fantástico. Mesmo quem tem um certo receio, né? De altura. É bem tranquilo. Lá em cima é uma paz muito bacana. Nossa, você não escuta nada. Muito bom mesmo. Vale super a pena. É um passeio que eu recomendo muito. Tchau. 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 Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Esse foi o nosso último vídeo de Punta Cana. Mas continue nos acompanhando, porque ainda teremos muitas novidades no canal. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.